E sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Ótica Selim Revele o Seu Poder Através dos Óculos. Eu sou Yuri Ramos. E eu sou Evelyn Bianquin. Evelyn Bianquin, que tem mais de 17 anos de experiência como consultora óptica, é especialista em visagismo óptico e atua nesse segmento já há muito tempo, Evelyn. É isso aí, gente. Para quem não sabe, a Evelyn é minha sócia e excelentíssima esposa já há quanto tempo? 11 anos. 11 anos, estamos juntos, hein? Mais de uma década já. Mais de uma década. Estamos iniciando a segunda década juntos. Você viu só. E no episódio de hoje nós vamos falar de dúvidas que são relacionadas a lentes bifocais e multifocais. Qual é a melhor opção? Existe, de fato, uma opção entre uma ou outra? Será que existe? Será que não existe? Existe, sim. Existem as indicações e também as preferências, né? Vamos descobrir ao longo deste episódio qual é a melhor lente para os seus óculos. Vai ser a lente bifocal ou a multifocal. E o podcast das Óticas Selim, vale lembrar que está nas principais plataformas de áudio como Spotify, Amazon Music e Google Podcast. As Óticas Selim também estão nas principais redes sociais com o arroba Óticas Selim. Isso aí, se você não segue, segue lá, hein? Segue o nosso arroba em todas as redes sociais e no Google com óticasselim.com.br. E as Óticas Selim também tem duas lojas físicas. Duas lojas físicas na Palhoça, Aririu e Jardim Dourado. No Aririu e no Jardim Dourado. E além disso, a gente faz o que também? O atendimento delivery. Delivery online enviamos para todo o mundo. Se você deseja fazer um orçamento ou uma compra online, acesse, mande uma mensagem no nosso direct no Instagram ou um WhatsApp para 48-2012-8212. É isso então, pessoal. É um prazer ter vocês aqui mais uma vez em mais um episódio da Óticas Selim. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. E hoje a gente espera esclarecer para vocês aqui algumas dúvidas essenciais entre as diferenças de lentes bifocais e multifocais. E para começar a primeira pergunta, eu acho que é uma dúvida que eu principalmente tenho. E muita gente também deve saber porque acaba fazendo as coisas muito no automático. Mas o que são lentes, Evelyn? O que são lentes bifocais e multifocais? Não, o que são lentes. O que são lentes? É. O pessoal tem essa dúvida, Yuri? Te mandaram, é isso? Exatamente. O que são lentes? As lentes dos óculos, gente, principalmente para óculos de grau, vamos dizer assim, né? A gente tem vários tipos de lentes, dependendo cada uma do seu material, obviamente. Para os óculos de sol, normalmente é usada ou lentes policarbonato ou lentes de resina. E também tem as famosas lentes cristais, que são as lentes do Ray-Ban, por exemplo, né? Que alguns modelos do Ray-Ban tem essa tradicional lente cristal. Dos óculos de grau, normalmente eles são feitos de resina 1.49, 1.50 e também algumas em alto índice, que a gente chama das lentes 1.67. Mas todas elas de resina, né? Feitas de vidro ou de algum polímero. Então as lentes são uma parte complementar dos óculos, que são feitas de resina ou de polímero. Sim. Resumidamente é isso. É, dependendo do seu índice, dependendo da finalidade dessa lente, cada uma vai ter ou uma matéria-prima, né? Ou um residual ali diferente também. Elas que permitem que você enxergue melhor com seus óculos. E aí, o que são lentes bifocais? E as lentes bifocais, elas estão dentro da linha de multifocais, vamos dizer assim, né? O que são lentes multifocais? Que tem múltipla visão. Ou seja, o bifocal é aquele óculos que normalmente você via lá a sua avó, para quem é mais novo, né? A avó usando e para quem já tem mais idade, talvez até tenha já usado, enfim, né? Essas lentes, que são as lentes que tem a divisória, no qual a gente via aquela divisória no óculos. Ficava aquele circulozinho assim embaixo da lente. Então, as lentes chamadas hoje de multifocal, ela é uma evolução do bifocal. Por quê? Porque ela já não tem mais aquela divisória. Então, você olhando assim, a olho nu, você não consegue detectar se essa lente é uma multifocal ou não. Não tem mais aquela divisória que há um tempo, aí vamos colocar uns 15, 20 anos atrás, era muito comum de se ver aquela divisória no óculos. Então, o bifocal nada mais é que, vamos dizer, o começo lá do multifocal. Uma tecnologia mais antiga. Isso. Para ter essa multivisão, uma visão de longe e uma visão de perto junto, tudo numa lente só. Então, o que são lentes multifocais hoje, que seria a próxima pergunta aqui, lentes multifocais, são lentes que permitem ou que tem a tecnologia de múltipla visão na estrutura da lente, sem que tenha, de fato, essa marcação de que é um tipo de visão ou do que é outro tipo de visão. Seria isso? Sem ter divisória, né? É uma lente que ela... Hoje em dia, a gente já temos tecnologias de lentes com campo de visão muito bom, né? Excelente mesmo para várias tarefas, várias atividades do dia a dia, comparado aí a 10 anos atrás, onde a gente tinha uma limitação muito grande de campo visual do multifocal, né? Que era muito restrito, muito estreito. Hoje em dia, temos lentes com tecnologias que têm amplos campos de visão, né? Principalmente para longe. Então, a próxima pergunta aqui que seria, quais são as principais diferenças entre lentes bifocais e lentes multifocais? O pessoal ainda usa lente bifocal ainda hoje? Hoje em dia? Sim, tem quem use idosos, né? Porque assim, quando o idoso vem já com o uso de uma longa data de um bifocal, é até, vamos dizer assim, que é mais complicado essa adaptação, dessa troca, da gente trocar um bifocal por um multifocal. Então, a gente acaba mantendo o que ele já está acostumado, já usa. Normalmente, senhorzinhos de muita idade, né? Então, fazer essa transição é até perigoso. Pode correr o risco de, naqueles primeiros dias da adaptação do multifocal, sentir o chão abaloado, ficar ruim para descer sobre a escada. Então, a gente já está falando de um risco, né? Até para a saúde dessa pessoa. Então, a gente acaba mantendo esse bifocal para esses senhores de mais idade, que já usam isso a uma longa data, né? Já se tornou um hábito utilizar, um hábito muito difícil, muitas vezes, inclusive, de ser alterado. E aí, se mantém, então, o uso das lentes bifocais. Sim. E as bifocais também, em alguns casos, são vendidas para bebês, crianças até dois anos ali, que têm algum tipo de patologia. E aí, a gente precisa vender a lente bifocal, que tem a divisória, para poder dar mais, vamos dizer assim, adaptabilidade para essa criança, nessa correção de grau. E aí, quem que tomou essa decisão de lente bifocal? O médico. Ou já vem, na recomendação médica, a lente bifocal para a criança. O médico já direciona qual vai ser o produto, qual vai ser a correção, qual vai ser a lente que tem que ser usada. E para o adulto, daí, é o próprio adulto que escolhe. Ou tem já alguma recomendação médica para isso? Tem alguns casos que o próprio médico indica lente bifocal ou multifocal? Só se for algum caso específico também, de alguma patologia específica, para correcionar. Precisa ser bifocal. Mas, hoje em dia, todos indicam o multifocal direto já. Legal. Então, a principal diferença entre lentes bifocais e multifocais é que as bifocais são uma tecnologia mais antiga, mas ainda é usada. E a multifocal já é uma tecnologia mais recente. Que o bifocal tem a divisória e o multifocal não tem a divisória, né? Porque o bifocal, ele já fala bi, né? Que é duas visões. Então, é só longe e só perto. Então, aquela divisória ali está bem determinada, ali, a visão do óculos. Olhou da metade para cima, longe. Olhou da metade para baixo, perto. Já o multi, já está falando de três visões. Ou seja, longe, intermediário e perto. Então, a principal vantagem, hoje, de termos uma lente multifocal, é que ela já acopla ali os dois tipos de visão bifocal e... Desculpa, longe e perto, é isso? Isso, longe, intermediário e perto. Longe, intermediário e perto. Legal. Existe alguma vantagem das lentes bifocais em relação às multifocais? Ou sempre as multifocais têm maior vantagem em relação às bifocais? Hoje em dia, para o nosso dia a dia, né? Para essa geração, vamos dizer assim, os multifocais, sem dúvida, né? Dão mais liberdade, né? Principalmente para um primeiro usuário, assim, já é muito relutante das pessoas, principalmente homens, usarem óculos. Sim. Não querem usar óculos, não gostam, vão quando já estão ali praticamente não enxergando nada. Nem se enxerga mais no espelho. É. E aí a mulher que leva ainda, né? Para escolher a armação e define ainda quanto que ele vai pagar, como é que ele vai parcelar. A maioria é assim. Então, assim, e quando a gente já chega na fase do multifocal, isso piora um pouco mais. Porque aí a pessoa, não, não, não quero usar, não, não, tô bem, tô enxergando, dá para aguentar mais um pouco, já não tem mais braço, né? Tá esticando o braço lá já, quase pegando um pau de selfie para segurar o celular. Então, assim, para essa geração de hoje em dia, já é relutante usar esse óculos. Aí tu imagina se fosse usar, por exemplo, um bifocal, onde tem uma divisória, onde todo mundo está vendo que o cara já chegou na fase da presbiopia. Já ia ser chamado de vovozinho. Já ia ser chamado de vovozinho. Então, o bifocal já é descartado, não é mais oferecido, né? Até por uma questão estética, né? Sim, principalmente por estética. Mas, além disso, a questão do multifocal de dar essa liberdade das três visões, que a gente chama do intermediário. Porque o intermediário o que que é? É a distância do computador, né? De cozinhar ali, que é aquele meio termo, não está ali entre os 35. Nem tão longe, nem tão perto. Não está nos 35 a 40, que é a distância do perto, que a gente considera, né? De leitura, que é essa curvatura do braço aqui. Então, ela está um pouquinho mais distante, que é o intermediário. E depois disso, é o longe, né? Então, o multifocal já é mais direcionado para essa galera que tem uma movimentação muito grande no dia a dia. E como é que eu sei que eu preciso usar uma lente multifocal? Qual é o diagnóstico que eu tenho que ter para ser recomendada uma lente multifocal? O multifocal, ele começa a ser sugerido quando começa a presbiopia, que é a dificuldade de perto. Quem vai direcionar esse uso ou não é o médico lá na hora da receita. Porque o que que acontece? Muitas vezes, o paciente vai no médico e ele tem já uma presbiopia. E o médico vai lá e acaba colocando só o grau de perto. E aí coloca o óculos somente para perto. Daí o cliente vem bem faceiro e faz o óculos só para perto aqui. Quando a gente entrega esse óculos só para perto, ele coloca o óculos e fala, não, mas eu não estou chegando para longe. Entendi. Aí a gente fala assim, mas o seu óculos, o seu médico receitou somente para perto, né? Se fosse o multifocal, ele teria que ter colocado na receita o grau de longe. Sim. Então, quem vai determinar esse uso ou não é o médico. Porque se ele não nos passar um grau de longe ou a adição, não tem como a gente saber, né? Tá, não, mas só para ficar claro aqui, então, a presbiopia é, o que que é a presbiopia? A diferença da presbiopia para a miopia? Miopia é a dificuldade de longe. Tá. Hipermetropia é a dificuldade de perto, mas ainda não na presbiopia. Presbiopia é a dificuldade que vem depois dos 40 anos. Que é de muito perto. De muito perto, onde o cristalino, ele já não consegue fazer a acomodação desse foco. Então, miopia é longe, hipermetropia é perto e presbiopia é bem perto. É mais perto, é. Tipo isso. Tipo isso. Aí você percebe que você está chegando já na presbiopia quando você só vê aquele risco preto, assim, né? Onde você tem que afastar as coisas. Quando você afasta, você enxerga melhor do que mais próximo. Então, essa é a fase da presbiopia. Passou ali dos 35 a 40 anos, provavelmente você já está chegando nessa necessidade de correção para perto. E por que comprar um multifocal e não um só para perto? Como eu já disse ali anteriormente. Quando a gente faz o só para perto, você vai poder enxergar e corrigir somente para perto. Mas o olhar para longe vai estar hipercorrigido, vamos dizer assim. Vai estar com um grau mais forte do que tu precisa para longe. Então, tu não vai conseguir olhar longe. Aí faz o quê? Usa aquele óculos assim na ponta do nariz. Igual vovô. Então, por isso que os médicos indicam o multifocal, justamente por essa geração ser muito ativa, né? Ser multitarefas e precisa ter essa visão também, tanto longe quanto intermediário e perto. Por isso é usado o multifocal. Legal. Então, a pergunta que as lentes bifocais ou multifocais são recomendadas para todos os tipos de problemas de visão, a gente acabou de responder que é para presbiopia. Presbiopia. E hipermetropia e miopia, ela serve para os três? Se a pessoa tiver uma miopia de longe e mais uma presbiopia de perto, sim. É mais raro ter, mas pode acontecer. Legal. Ter um grau negativo para longe e aí uma adição que deixa o grau menor para perto. E no caso da pessoa que é míope e hipermétrope, ela consegue usar o multifocal ou não? Aí ela pode ser míope num olho e hipermétrope no outro. E ainda assim ter um multifocal, ter uma adição, ter um grau para perto, sim. Entendi. Mas já é uma salada de fruta bem grande aí, mas... Tem que estar com muito problema na visão, né? É, mas existem. Não, mas eu fiz essa pergunta porque a próxima é que se as lentes multifocais são adequadas para todas as idades. Geralmente o multifocal são para pessoas mais velhas, mas qual que é a necessidade de pessoas mais novas utilizarem o multifocal? O multifocal é essa dificuldade de acomodação do cristalino, que ela vem por idade, né? Vem por envelhecimento dessa parte do olho. Então ela está relacionada à idade, sim, a partir dos 40 anos. Ser indicado um bifocal para uma criança, por exemplo, é quando um bebê nasce com algum problema visual grande, alguma doença, vamos dizer assim, ocular e aí precisa de uma correção. Mas, assim, normalmente tu não vai ver um jovem de 15, 20, 25 anos usando... Um jovem de 35 anos usando... Um jovem de 35 é possível que já comece, tem uma dificuldade. Que medo. E geralmente a adaptação, né, tanto do bifocal quanto do multifocal é um processo um pouco mais difícil, né? Não é algo tão fácil assim de se fazer, né? Quais são as principais dificuldades que o pessoal encontra no dia a dia para a adaptação dos óculos bifocais e multifocais? Existe uma grande dificuldade e, como eu já falei também, da resistência de usar o óculos, né? Porque imagine, assim, que você colocou uma prótese em alguma parte do seu corpo. Porque o óculos não deixa de ser uma prótese, né? Sim. Porque ele não substitui nada, né? Ele apenas... Ele completa ali o que estava faltando. Ou seja, ele tenta completar um pouco da visão que lhe falta, né? Tenta corrigir, né? É. Então, assim, essa primeira adaptação é como uma prótese na parte do corpo, né? Nos primeiros dias fica ele meio bambiando, ainda não consegue, né? Encaixar direito. Agir naturalmente e encaixar direito. Então, vem essa correção. Até o cérebro também acostumar com aquelas distâncias ali que tem longe do intermediário e perto, né? E aí, às vezes, o que acontece? A pessoa já se irrita já de primeiro, já tira o óculos, deixa na gaveta e não usa, não faz a sequência correta do uso. Ou seja, colocar o óculos de manhã, só tirar de noite. Usar os primeiros 15 dias direto, sem esquecer. Aí, a pessoa usa uma ou duas horas por dia, já tira, já não coloca mais. A gaveta usa, né? A gaveta fica enxergando bem. Painel do carro. É, e aí, depois ficar me ligando. Ah, não estou enxergando bem, não estou me adaptando, essa lente é ruim, não sei o quê, que esse grau está errado, daí volta no médico. Não, o grau está certo, mantém isso. E aí, ajusta a postura. Então, assim, é muito mais da resistência mesmo da pessoa usada que... Então, a grande sacada aqui, a grande técnica para quem usa o óculos multifocal e não está se adaptando é continuar usando. Tem que continuar usando para... Sim, tem que continuar usando. Para poder se adaptar. Uma das coisas que tem que ter cuidado também é a escolha do produto, né? Porque o multifocal, eu sempre falo para os meus clientes, é igual carro. Quanto maior o investimento naquele produto, mais conforto você vai ter. Sim. E o que é conforto? Também é a adaptabilidade, né? Porque é diferente da gente andar num carro popular, que não tem vidro elétrico, não tem uma direção hidráulica. Alguns não vêm nem com tapete. Não tem um ar condicionado. Aí, de repente, você já parte para um carro melhor, com câmbio automático, com uma direção hidráulica, com um banco com ajuste ali. Banco de couro. Então, o multifocal é assim, quanto maior o seu investimento, mais conforto você vai ter. Às vezes, as pessoas querem pagar 400, 500 reais no multifocal e até tem algumas óticas que acabam vendendo esse tipo de produto. Mas é um produto que ele, para uma adição depois de 2, 2,5, vamos dizer assim, que é um campo já que tem uma necessidade maior para perto, já vai ser muito ruim a adaptação. Já não vale a pena, né? Não vale a pena. Aí, a pessoa vai estar, não, estou economizando aí 500 reais, né? Mas, na verdade, está gastando 500 reais, né? Porque não vai usar, vai deixar na gaveta. Ou vai ter uma adaptação muito ruim, vai ter até um perigo de cair, né? De se machucar. Então, é bem perigoso. Importante que a pessoa faça, então, um investimento adequado para o uso das lentes multifocais. Especialmente, se a adição de grau for maior... Sim, maior que 2,5. Então, as lentes baratinhas aí, pode ser que não resolva tanto o problema da pessoa, né? E vai muito também, se tem astigmatismo, se não tem, o grau de longe interfere. Tem vários fatores, né? Por isso que é importante a gente ir numa ótica de que a gente confie, né? Uma ótica que tenha um atendimento especializado nisso, de explique direitinho, né? Essa questão do campo de visão. E, principalmente, assim, gente, às vezes acontece de oferecer um produto e depois coloca outro, né? Então, a gente recebe muita queixa dos clientes nesse sentido, assim, que vieram de outro lugar. Não, mas me disseram que essa daqui é a melhor, né? E a gente que tem experiência, a gente olha para a lente, a gente sabe, né? A gente tem as marcações das lentes, a gente conhece os produtos. Então, a gente sabe que, infelizmente, não foi o produto melhor, né? Que foi colocado no óculos do cliente. E aí, ele está um ano ou dois usando aquele óculos e, ainda assim, reclamando daquele óculos que não está bom, né? Então, tem que ter esse cuidado, pedir o certificado da sua lente, né? Ver a autenticidade, dar preferência para os produtos que tenham, né? Já uma credibilidade de mercado, né? Que sejam conhecidos com campo visual bom também. Então, o pessoal tem que ter muita atenção aí na compra das suas lentes multifocais. Porque, como a gente acabou de mencionar, ele precisa ser feito um investimento maior do que o natural, do que outras lentes. E um investimento como esse, ele deve ser bem aplicado, bem adequado. Então, cuidado aí para não ser passado para trás. Tome esse cuidado. E para você ter um atendimento e receber, obviamente, todas as garantias necessárias e receber uma lente de qualidade, Procure aqui a Odicast Link e a gente vai ter um prazerzaço em atender você e te dar ali todas as orientações para você não errar na escolha e na compra das suas lentes multifocais. Isso mesmo. E existe diferença das lentes multifocais? A gente acabou de falar aqui, né? Das disponíveis no mercado. Tem lentes mais em conta, tem lentes mais... Multifocal? É, multifocal. Sim, sem dúvida. Existem grandes diferenças, assim, entre os fabricantes, entre as marcas. Mas como é que funciona para a pessoa... Se alguém chegar aqui na Odicast Link hoje e falar assim, Evelyn, quero colocar aqui, estou precisando colocar uma lente multifocal. Quais são as opções que a gente tem hoje no mercado? A Odicast Link trabalha com todos os maiores fabricantes do mercado hoje. Então, a gente tem multifocais aí de R$ 9.000 a R$ 1.000, vamos dizer assim, né? Tendo mais caro. E é como eu expliquei, quanto maior o investimento, mais tecnologia, mais conforto, quanto mais a adaptabilidade aquele óculos vai ter. Então, temos lentes de todos os patamares possíveis e com todos os fabricantes. E tem algum específico que você recomenda mais ou não? Isso fica a critério do cliente, critério do médico? Não, fica a critério do cliente, até porque às vezes ele já usa um determinado produto. Então, a gente tem que manter aquela linha, né? Já usa Barilux, já usa Zay, já usa Roya, né? Então, a gente mantém aquela linha daquele produto dele ali. E, por exemplo, assim, o que acontece, às vezes o cliente ficou muito tempo sem ir no médico. Ficou dois, três anos sem ir fazer um reajuste no grau. E quando foi lá reajustar, aumentou muito. E aí que a gente fala, né? Quando passou de uma adição de determinado valor para uma outra adição, que aumentou o grau de perto, vamos dizer assim, a gente tem que partir para um produto melhor. E aí a gente faz um upgrade do produto que ele usava. Ah, eu usava produto X. Aí a gente vai para o próximo, né? Que seria o melhor, com o campo de visão mais amplo. Eleva a qualidade, quanto maior o grau, for aumentando. Tem que ir elevando a qualidade do produto para poder atender ali as necessidades visuais da pessoa. Porque daí ele vai falar assim, ah, não, mas aí vai fazer o mesmo produto. Vamos dizer que ele já usava há quatro anos atrás. Ah, mas agora não está bom, não estou vendo direito, estou sentindo dificuldade para perto. Mas claro, porque o grau aumentou e ele manteve o mesmo patamar de produto. Ele teria que ter aumentado a qualidade, vamos dizer assim, né? E como é que a gente garante o maior aproveitamento das lentes multifocais? Tem alguma técnica, tem alguma coisa que... Tem a questão da marca, né? Da qualidade do produto. Mas para o usuário em si tem alguma técnica, alguma coisa que ele precisa fazer ele durante o uso para garantir o aproveitamento melhor dessas lentes, não desse tipo de lente? O aproveitamento correto já começa na tomada de medidas, que é onde o consultor óptico afere as medidas no cliente. Então, essa aferição tem que ser perfeita, cravada ali, quanto DP, né? Medidas com pupilômetro tem que ser tomadas, né? Ou com os aparelhos digitais, né? Que já existem de alguns fabricantes, que são específicos para as lentes personalizadas. Então, essa tomada de medidas, ela tem que ser muito centralizada. A altura também dos óculos. E depois, no uso, o que acontece? Às vezes, a gente tira a medida do óculos assim e o cliente usa lá na ponta do nariz. Então, já alterou totalmente ali a... O hábito de uso também influencia. É, alterou totalmente ali a medida que foi tirada no momento da escolha, né? Então, o hábito do uso tem que ser levado em consideração. Por isso que a gente pede para o cliente colocar e tirar o óculos várias vezes, para a gente ver se a postura dele não está mudando. Porque, às vezes, ele coloca e fica assim, bem robótico, né? Aí, depois, na hora de usar no dia a dia, já usa o óculos assim, tem uma postura diferente, né? Vai suando ao longo do dia, vai dando aquela oleosidade, esse óculos vai escorrendo. Quando você vê, no final do dia, o óculos está lá na ponta do nariz. É, e muita coisa também que, às vezes, o... Tem que dar uma limpada no óculos também. Às vezes, eu lembro muito disso, né? Sempre que eu percebo que o meu olho é bastante oleoso, meu rosto é bastante oleoso, que eu vou limpar o rosto para tirar a oleosidade, é importante também limpar aqui na ponte do óculos, né? É uma recomendação para a galera aí que usa óculos. Sempre que for lavar o seu rosto, lavar o óculos, muitas vezes, lava a lente do óculos também. Não esquece de lavar também a ponte dos óculos, que acumula gordura ali, acumula oleosidade. Não só a ponte, como é que é o outro lá, os... As plaquetas, né? As plaquetinhas, né? Quem tem óculos de plaqueta, lavar a plaqueta também para tirar a oleosidade. Para não ficar descendo, né? Ajuda na postura da utilização do óculos. E, às vezes, a gente tira a medida para o cliente andar em pé, mas aí ele fala assim, ah, mas fica ruim para eu olhar a TV. Mas de que forma você olha a TV? Aí ele olha deitado no sofá. Então, assim, todo o dia a dia da pessoa também vai influenciar, né? O uso de lentes multifocais ou bifocais, ele é desaconselhado para algum tipo de pessoa? Para quem, então, não tem presbiopia, é desaconselhado, né? Não faz o menor sentido. Sim, nem tem como, Den. Nem tem como, né? Se não tem o pedido médico, no caso, o receituário médico, com o grau de longe e perto, ou a adição, não tem como. As lentes bifocais e multifocais, tem diferenças de preço entre elas? Sim, tem. Os bifocais, por serem produtos mais antigos, que, inclusive, algumas fábricas já até descontinuaram, nem vendem mais, ela é mais barata. Ela é mais em conta, vamos dizer assim. Aí tem aquela desvantagem da divisória, né? Da estética, que acaba não... Então, as lentes multifocais, elas têm um valor agregado maior, em virtude da estética e também da funcionalidade dele, porque também tem um campo de visão a mais. Então, ele acaba tendo um preço um pouquinho maior. E quanto custa, em média, uma lente bifocal e uma lente bifocal, um produto de entrada para quem, eventualmente, vai fazer a aquisição do seu primeiro óculos multifocal? Vamos focar no multifocal, né? Porque o bifocal nem tem mais, mas um óculos multifocal para aquela pessoa que está com a receita na mão ali e está com a intenção de fazer a compra do seu primeiro óculos multifocal. Só para a gente ter uma ideia aqui de preço médio, quanto que custaria um produto como esse? Aí falando só das lentes, né? É, só das lentes aí, a gente falando de uma adição baixa, né? Até dois no máximo ali, a gente encontra multifocais a partir de 820 reais. Com um campo de visão bom, né? Com antirreflexo. Com a qualidade boa. Com a fabricação freeform, que hoje em dia é onde dá mais nitidez também para as lentes. Aí, depois disso, tem as linhas inferiores. Daí tem a linha digital, né? De fabricação tradicional, que são as primeiras lá que foram inventadas, vamos dizer assim, né? Que ainda existem algumas no mercado, tem alguns lugares que ainda comercializam esse tipo de lente, aí ela consegue ser mais barata, mas a qualidade é um pouco inferior também, né? Então, uma qualidade boa do produto de entrada. De entrada para uma adição baixa, a partir de 820, 850. 850 reais, Então, é o preço ideal para você que está procurando o seu óculos e precisando comprar um óculos multifocal. Não esqueça de passar aqui nas Óticas Selim ou mandar para nós no WhatsApp se você quiser fazer um orçamento um pouco mais detalhado, conhecer também um pouco dos produtos aqui, as armações de óculos. Sejam óculos masculinos, femininos ou infantil. Temos todos os modelos para poder atender você da melhor forma. E ainda nessa linha das lentes multifocais, assim, existe, né? A gente já viu que as lentes bifocais, elas evoluíram para as lentes multifocais. Então, o próprio multifocal, ele já é uma evolução das lentes bifocais. E as tecnologias, entre os fabricantes também, o produto, o lente em si, acabam mudando muito rápido. Tem produtos novos, resinas novas. Antigamente, as lentes eram de vidro. Hoje em dia, já são de resina. Existe já alguma outra evolução? Produtos que estão aí se despontando no mercado como novas tecnologias para as lentes multifocais? Ou esse é um produto que ainda está um pouco mais estável em relação à inovação no mercado? Existem inúmeros, inúmeras tecnologias que cada vez mais a gente vem, tanto de matéria-prima, ou seja, o material delas, como você falou, antes eram feitas só... Antigamente, a gente só tinha a opção do cristal, de lentes. Hoje em dia, a gente tem vários outros tipos de materiais que deixam a lente mais fina, mais leve. Tem os fotossensíveis que escurecem no sol. A gente já tem as opções das lentes híbridas que são fabricadas de uma forma totalmente personalizada para o dia a dia daquele cliente, onde a gente coloca, por exemplo, um óculos de realidade virtual e esse aparelho faz um mapeamento do seu olhar em diferentes ambientes, vamos dizer assim. Então, tudo isso são tecnologias que agregam qualidade e conforto na visão de quem usa o multifocal. E a gente consegue aplicar todas essas tecnologias hoje numa lente multifocal para o usuário. Todas essas, exatamente. Legal. E aí, para a gente finalizar aqui, Evelyn, quais são as principais dicas que você daria para quem ainda está em dúvida entre que tipo de lente escolher? Se escolhe bifocal, se escolhe multifocal? Se for para o multifocal, quais são as lentes, os fabricantes? O que a pessoa deve levar em consideração ali para ela poder acertar na hora de escolher as suas lentes, especialmente as lentes multifocais para os seus óculos, né? Tem que levar em consideração o dia a dia, o grau, né? Isso é muito importante, né? Não adianta a gente querer economizar quando chega no multifocal. Então, vá comprar com consciência, né? Compre uma coisa que você está corrigindo a sua visão, né? Um dos principais sentidos que a gente tem, que é a nossa visão. Melhorando a sua saúde, né? É um produto de saúde o óculos. Sim, melhorando a questão de liberdade, né? De poder dirigir, caminhar, ir no mercado, olhar ali o produto, sempre precisar pedir para alguém, ok, qual é o valor disso aqui, né? Vou ficar ali naquela assim, né? Que acontece muito, né? Sim. Com o celular na mão, tentando ler o WhatsApp do filho, não consegue. Então, assim, invista num produto de qualidade, sem dúvida, né? Peça bastante explicação para o seu consultor, se for conosco, né? Obviamente, a gente vai te passar todas as informações necessárias e principais para você escolher o seu multifocal. E lembre que esse é um investimento para você passar no mínimo um ano a dois, que é o que normalmente a média dos brasileiros ficam com óculos, né? O ideal é a gente consultar o oftalmo sempre anualmente, principalmente depois dos 40, para a gente poder ter esse acompanhamento de algum tipo de patologia, né? De doenças que podem vir a aparecer. O oftalmologista tem que estar na lista de check-up de todo mundo. O pessoal lembra do cardiologista, do urologista, do não sei o que, lagista, mas esquece muitas vezes do oftalmologista. Mas o óculos, a gente sabe que o usuário acaba ficando um pouquinho mais, né? Então, invista em qualidade. Consultar um especialista, consultar as atividades diárias, conhecer as opções disponíveis, aí você pode vir aqui no Ótica Slim e conhecer todas as opções de óculos que você tem aí no mercado. Uma coisa que eu acho bastante importante também é a pessoa poder experimentar algumas lentes também, eventualmente experimentar, né? Comprar um óculos ali multifocal, experimentar, ver se tem adaptação ou não. Você acha que seria interessante para ele poder variar, inclusive, em relação à fabricante, aquela pessoa que está comprando o seu primeiro óculos multifocal? É, normalmente não tem como experimentar porque teria que ser feito um óculos para cada... Não, mas quando eu digo experimentar, ela comprar mesmo e usar e ver. Sim, sim. Gostam, gostam, enfim. Ela vai ter que comprar o óculos de qualquer forma. Sim, não tem como experimentar. experimentar e vir devolver. Não é possível, não, viu, gente? Não, não tem como. Tem que comprar o óculos. Quando eu digo experimentar, é usar e pô... Por isso que a escolha tem que ser muito bem feita na hora ali da explicação, né? Não querer economizar no multifocal, escolher um produto com, obviamente, com custo-benefício que lhe cabe no bolso, né? Mas pensando também que é o produto que você vai usar por um longo período e que está corrigindo uma dificuldade visual. Isso é muito importante. As pessoas não têm essa consciência. Querem economizar onde não deve. Às vezes, paga na armação mais caro do que quer pagar na lente. Porque daí o símbolo que está carregando aqui é mais importante do que a qualidade visual. Então, isso tem que ter muita consciência, né? Então, para você não errar na escolha dos seus óculos multifocais, passa nas Óticas Selim, chama a gente no direct, no Instagram, manda um WhatsApp dld4820128212. A Ótica Selim e a equipe da Ótica Selim vai ter um prazer imenso em atender você e tirar todas as suas dúvidas para você não errar na escolha dos seus óculos multifocais. E pelo vídeo de hoje eu acho que é isso. Se você gostou desse conteúdo, eu espero que você comente e compartilhe. Não deixe de seguir as nossas redes sociais. Manda as dúvidas que tiverem. Mande mais dúvidas que vocês tiverem. Deixe aqui nos comentários se você gostou ou não do conteúdo. Coloque nos comentários também as suas dúvidas eventuais que você tiver em relação a qualquer produto relacionado à Ótica. pode ser relacionado a lentes multifocais, a óculos, óculos de sol, lentes, enfim. Que a gente vai ter um prazerzão em te ajudar e responder e esclarecer todas as suas dúvidas relacionadas a óculos. Isso aí. Se você ainda não segue, segue a Ótica Selim lá nas redes sociais arroba Ótica Selim e se inscreve no nosso canal. Não esquece de se inscrever no nosso canal. E compartilhar esse conteúdo com quem precisa tirar as suas dúvidas relacionadas as lentes multifocais. É isso? É isso aí, gente. Muito obrigada. Por hoje é isso. E até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Corta. Corta, 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 tá. Corta, 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 tá. Corta, 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 tá. Corta, 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 tá. Obrigado.